Música Essa cena que a gente vai ver agora se passa na Inglaterra na Idade Média tem os jogos dos cavaleiros se chama a origem do futebol guarda, guarda, guarda majestade, que barulho é esse aí fora? querendo ser a cabeça do rei querendo ser a cabeça do rei volta pra pular lá fora, majestade segunda PM são 150 pessoas 150 pessoas, e segunda CUT? 40 mil mas o que que esse povo quer, meu Deus o que que esse povo quer? já fechou o bigo, agora eles não tem mais diversão com licença, majestade o invasor, esse cara é o invasor, ele é do MLST corta a cabeça não, 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 nada disso, nada disso, majestade eu inventei algo, algo que vai trazer de volta a felicidade do povo o que foi que você inventou? um esporte, majestade, um esporte fabuloso a ser disputado num espaço retangular de 40 por 70 metros em cada uma das extremidades deverá haver uma baliza com 3 metros por 7 mas o que que acontece nesse jogo? acontece alguma coisa? o que é? o sujeito vem de cavalo assim vem correndo assim do cavalo assim e pega a espada? não, majestade, não há espadas, cavaleiros e muito menos cavalos neste jogo apenas duas equipes com 11 jogadores cada mas esses caras fazem o que? faz alguma coisa? vem de cavalo assim, correndo assim aí passa pelo outro assim é? com o cavalo, é? não, conforme eu acabei de explicar não há cavalos no jogo os jogadores devem tanger com os pés um determinado objeto isso tá afiado, você? exatamente, exatamente e aquele que fica fixo na baliza a fim de defendê-la pode manuseá-lo pegar com a mão agarrar, agarrar mas qual é o objetivo? tem objetivo? tem objetivo? tem que ter objetivo? tem que ter objetivo? sem objetivo o jogo fica sem objetividade tem que ter objetivo o objetivo é o que? é 20 cavalos assim com o cavalo assim aí vem o cavalo e pega o objeto, é? é? querido, não tem cavalo é, tô falando algumas vezes já que não tem cavalo só prestar um pouco mais de atenção que vai dar tudo certo o objetivo, majestade é fazer com que esse determinado objeto atravesse a baliza adversária fazendo com isso um ponto ou então um vá vá, 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 vá vá coisa nenhuma não vai ser vá não vai ser mais nós estamos na Inglaterra vamos ir daí vamos chamar de gol gol, gol, gol vai ser gol, vai ser gol o sujeito pega o objeto aí pega o cavalo aí vem correndo assim do cavalo aí joga assim e faz um gol não tem cavalo não tem cavalo cavalo morreu, tá? cavalo morreu, pegou gripe, morreu ou tu quer tomar uma porrada? sim, mas qual é esse objeto a ser tangido? eu já vi o que? é um cavalo não, majestade inventei algo revolucionário que vai mexer com os esportes sim, algo fabuloso e simples majestade, eu inventei a bola e precisava dessa viadagem, porra? pois é, eu achava que não também quando eles entraram aqui eu pensei que você tinha inventado os espermatozoides aí eu vi que você inventou foi a união entre pessoas do mesmo sexo de fato mas essa sal de bola, ela apodrece? apodrece? não, majestade ela tem cheiro? tem não, também não, majestade ela solta as tiras? não, não, majestade, ela é ótima por que não joga para o povo para ver se o povo gosta? deixa eu ver, deixa eu ver olha lá, o povo gosta da bola, olha o povo está brincando com a bola aquele cara é bom de bola o outro também, olha lá nós vamos fazer um time com esse time nós vamos ser campeões nós vamos ser campeões o povo gosta da bola 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 o peacefully o помощe da bola A vida é competição Tem que sonar ser campeão A copa é a bendição A ganarás go, go, go Você tem que irá, você tem que irá Você tem que irá, você tem que irá Você tem que irá, você tem que irá A copa é a bendição